O acidente que vitimou o major Domingos Sávio Santos Costa, de 38 anos, aconteceu na manhã da última quarta-feira, dia 7, próximo à cidade de Boa Viagem, no estado do Ceará. O militar estava vindo com a família passar as festas de final de ano em Picos. No carro, além do major, estavam a esposa, o filho de 5 anos e a babar da família. Segundo informações da PRF, Domingos perdeu o controle do automóvel após um dos pneus estourar. O corpo do major picoense chegou a Picos às 10 horas da manhã e foi velado por 3 horas na capela do terceiro bec. O exército brasileiro está consternado com essa perda irreparável do major Sávio. Ele era um militar exemplar, digno realmente de exemplo para todos, calmo, tranquilo, cumpridor de suas obrigações e, além de tudo, um cidadão de bem. Eu tenho recebido de todo o Brasil as condolências por essa perda, todos sentindo muito a perda do major Sávio. E agora nós estamos procurando, nesses últimos momentos, fazer o que ele merece, as honras que ele merece, para que fique todo o carinho a preço do Exército Brasileiro para ele e sua família. Dos três sobreviventes do acidente, apenas a babá precisou ser encaminhada para um hospital em Fortaleza, por conta de uma fratura na bacia. Esposa e filho do major tiveram apenas ferimentos leves. Domingos, há três anos, estava servindo no Colégio Militar de Fortaleza, mas por quatro anos atuou como capitão no terceiro bec de Picos. Querido pelos familiares e amigos, sempre sonhou em ser militar. Olha, o Sávio, ele sempre foi um bom filho, um bom marido, um bom pai, e sempre galgou dentro da família, traça laças de amizades. Então, eu sou primo, sou um pouco mais velho que ele, e lembro agora com saudade dos momentos que nós tínhamos em família. Então, sempre momentos muito alegres, tanto a família da esposa dele, que é daqui de Picos, como a nossa família. Então, sempre que a gente se reunia, era um motivo de alegria. Seu Francisco é um dos grandes amigos de infância de domingos, e diz que a última vez que falou com um amigo foi por telefone no início desta semana. Empolgado, fazia planos para quando chegasse a terra natal. É, pegou de surpresa, a gente esperando, inclusive tinha até telefonado, ó, gente, estou chegando, prepara aí o campo e tudo para a gente jogar, que ele gostava. Sempre daquela brincadeira a gente saia e aconteceu isso aí. triste, de fato, lamentável mesmo.